Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje nós voltamos com mais informações e novidades sobre Assassin's Creed Valhalla e os novos arquivos encontrados pós última atualização do jogo em preparação pra Dawn of Ragnarok, que chega agora no próximo dia 10 de março pra todo mundo que comprou separadamente. Infelizmente, não é um conteúdo que vem na Season Pass, né? Infelizmente mesmo. E enfim, né? Isso aí é assunto pra outro vídeo. Mas galera, é o seguinte. Eu que gostaria de estar mostrando pra vocês nesse vídeo as novas tatuagens que estarão sendo entregues, tá? Em Dawn of Ragnarok. Aparentemente, essas tatuagens vão ser entregues lá na Arena da Valkyrie pelo que eu pude ver em alguns vídeos aí na gringa e tal. Eu vou até colocar depois uns trechinhos se eu encontrar na hora da edição. Mas enfim, vão ser... Algumas são bem exageradas, pra falar a verdade. Mas que fazem tema, né? Com as armaduras. Algumas armaduras que nós já mostramos aqui e outras que ainda vamos mostrar. Peço pra vocês que, por favor, se possível, já deixem aquele like desossador no conteúdo, tá, pessoal? É muito importante a sua participação nesse quesito pra que o próprio YouTube entenda que é um bom conteúdo e ele vá lá por conta nos ajudar, né? Impulsionando o vídeo, tá bom? Se ainda não for um inscrito do canal, fica aqui o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, participe das lives. Se você gostar, fica com a gente. Chega pra agregar. Se inscreva no canal e bora! Boa, galera! Então, assim, vamos lá. Vamos dar uma olhada, então, nas tatuagens novas que existem no jogo, né? Que a gente vai estar recebendo aí na expansão. Vamos lá embaixo. Eu tenho várias repetidas, né? Que eu acabei buscando várias vezes no arquivo. Mas vamos começar aqui. Deixa eu ver... Onde começa... Tá, tô vendo aqui. Beleza, mano. Vamos com essa... Tá, vamos com essa belezinha aqui primeiro. Eu falei! Tem algumas delas que são bem exageradas, tá? Vamos colocar essa daqui. Essa daqui... Como é que é o nome? Deixa eu... Vamos aqui que a gente vai acabar vendo também. Aqui, ó. É a Asgard. Tá vendo aí? Asgard. Essa daqui? Asgard? Ah, Asgard, isso. Diferente, né? Bem diferente. Asgard. Nas costas. Vamos lá. Cadê? Eu acho que é essa daqui, né? Isso. Asgard. Tem aqui do lado da cabeça. Deixa eu... Eu vou tirar o cabelo e a barba. Porque daí dá pra gente ver... Bem certinho. Toda e qualquer... Nossa, mano. Esse Euror assim fica muito zoado. Vou deixar assim, vai. Com essa barbichinha aqui. Então, olha aí. Esse é o conjunto de tatuagem Asgard. E por que que eu falo pra vocês que isso aqui é algo que a gente vai ganhar lá nas Valkyrias? Existem alguns vídeos, né? De B-Rolls da Ubisoft mesmo e tal. Inclusive, esse aqui é do nosso maninho Joe Raptor, tá? O link do canal dele, do vídeo, vai estar na descrição. Onde ele mostra exatamente essa tatuagem como recompensa das histórias ou arena, enfim, que a gente vai contar pra Valkyria. Eu não sei ao certo, como eu não joguei, né? Eu não sei ao certo se é histórias que a gente vai contar pra Valkyria e ela vai fazer a gente replicar na arena ou é outra coisa. Mas, basicamente, olha aí. É uma das recompensas, tá? Poderia ser um traje, né? Mas tudo bem. Tá, vamos dar uma olhada no próximo. O próximo se chama Vanaheim. Vamos lá, Vanaheim. Vanaheim. Cara, olha isso. Tem um homem ali com os braços abertos, pelo que eu tô vendo. Tá aí. Aparece as pinturas da Era Venenosa. Vamos lá. Aqui. Nas costas agora. Tá aí, mano. Não consigo entender muito bem o que tá sendo mostrado aqui na tatuagem. Fora essa do peito, né? Que parece um homem entrelaçado a plantas e tal. Mas do resto não dá pra entender, não. É tipo um... É, parece um... Escamas, dragão, folha. Bom, estranho. Mas tá aí. O pacote de tatuagens Vanaheim. Próximo. Depois de Vanaheim, a gente tem esse aqui também, que é bem estranho. É Alfheim. Esse aqui é pros elfos, né? Esse é bem estranho. Estranho que eu digo é bem... Nossa, olha no rosto, cara. Que esquisito, né? Bem... Não gostei, não. Vamos lá. Vamos mostrar todos. Ah, dá pra tirar e pôr aqui a armadura aqui no... Tá, legal. Achei que era só na outra tela que fazia isso. Está. E agora nas costas. Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Tá aí, conjuntos de tatuagens Conjunto, né, de tatuagens Aufrein Próximo Esse aqui Esse aqui é o Jotunheim São bem exagerados, né, galera? Estranho, né? Parece uma arte de rua, tá ligado? Olha o peito Não parece arte de rua? Olha isso É, galera, são tatuagens que eu não vou usar não, cara É uma ou outra E olha lá ainda, velho Até agora, de todas que eu mostrei Até agora, não me identifiquei com nenhuma Pra deixar no meu gameplay, não Mas e aí? O que vocês estão achando? Aí Jotunheim Cara, é muito estranho Jotunheim é muito estranho Depois nós temos esse daqui, cara Que é de Svartofheim Aparentemente cada uma tá falando de um reino, né? Esse aqui de Svartofheim Claramente, né, é inspirado nos anões E inclusive serve pra aquela armadura Deve fazer par com aquela armadura Que a gente já mostrou, né? Que é a armadura dos anões Olha aí, o peitoral Tudo quadradão, tá ligado? Mas sei lá Eu acho que não precisava colocar outra cor Mancha Só deixar preto mesmo Eu acho que já ficaria da hora pra caramba Aqui, eu acho que é esse aqui Svartofheim, isso mesmo Ó, o braço é da hora, cara Mas mais lembra Um Assassin's Creed Maya Asteca, sei lá Aí eu falando bosta, né? Mas sei lá Vamos lá aqui Beleza Costa Ó, tá aí Esse é o conjunto Svartofheim Claramente homenageando a armadura E o reino dos anões Depois de Svartofheim A gente tem Nove reinos Essa daqui Pelo jeito é mais simplesinha Nove reinos Ó, da hora, hein? Bração Da hora Cara Vai vir bastante tatuagem Pelo jeito, cara Bastante Ahn... Nove reinos Nove reinos Conjunto Conjunto de tatuagem Nove reinos Cara, é uma porrada Ahn... Depois do nove reinos A gente tem O renascimento Que também é bem diferente As cores desse eu acho bonito Mas ainda assim Extravagantes demais Ó, tá aí, hein? Falta a costa Tá aí Renascimento Diferente, né? Eu não sei, cara Já vai colocando aí nos comentários O que vocês estão achando Eu achei meio estranho Ó, essa daqui É legal Muspelheim Cara, essa daqui Mostra umas fraturas Os bagulhos, né? Queimado E tal Cara, olha isso Que aflição Que aflição, velho Em alto relevo Af... Cadê aqui? Imagina você ser tostado assim, velho Tá lá As costas Nossa Olha em alto relevo Conjunto de tatuagem Muspelheim Esse aqui Esse aqui O que que é, mano? Helheim É, são todos os reinos Então, pelo jeito São nove tatuagens É isso? Eu acho que sim, né? Helheim Qual que é do Helheim Não, Ragnarok Não É o Helheim Nossa Essa é irada, mano Ó Da hora Do braço Também Agora as costas Nossa Olha isso Parece um rollou Do... Do Ichigo Do meio Conjunto de tatuagens Helheim Deixa eu ver qual mais falta Falta o do Ragnarok Eu acho que só falta o do Ragnarok Cara, ó Mano, tem um galo Tem dois galos Três galos No abdômen dele Olha lá, ó Três galos E eu, hein? Tem galo no Ragnarok, pessoal? Não sei Falem aí Daqui eu tô vendo também ali no peito Os dois lobos Um lobo E do outro é o Hermungandr Tá Cadê Helheim? Ué Aqui Ragnarok Mais ou menos, né? Não é aquelas coisas, não Ragnarok E por fim Cadê... Ragnarok Deixa eu ver aqui Dá pra ver ali Tipo o que é Odin, eu acho Em cima Embaixo Eu não sei quem que é Estão lutando Odin tá matando alguém Em cima de um Dracar Aí o Hermungandr Debaixo d'água Aí eu não consigo Distinguir muito bem Mas é isso, cara Esses são os conjuntos novos De tatuagem Que a gente vai estar recebendo Em Dawn of Ragnarok Qual deles vocês acharam Mais interessantes? Achou algum que... Putz, mano Esse aí eu vou atrás Ou nenhum vale a pena pra ti Comenta aí Comenta aí que eu quero saber A sua opinião Tá bom? Pessoal, tem mais coisas Pra chegar no canal Sobre Dawn of Ragnarok Tá? Então fiquem ligados Não percam conteúdo Quem Não tem o sininho Marcado Marca aí Se não é inscrito Se inscreva E se vocês se sentirem Confortáveis Nisso aí Tá passando aqui Minhas redes sociais Segue o Lilã Tá? Tem link também na descrição Pra facilitar Vai ser um prazer Encontrá-los lá Pra gente poder Bater um papo Tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu!